O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.